Olá, como vocês estão? Bom, hoje vai ser o meu segundo dia de aula na faculdade E por aqui tá um clima super chuvoso O céu, assim, super... Quando não está chovendo, tá super nublado Acho que dá pra escutar A chuva Tá, assim, chovendo São meio-dia e dois Eu não almocei ainda Mas passei a manhã estudando e leio Não vem recuperando os assuntos das aulas Que eu cheguei atrasada, né? Quinze dias atrasada, então tinha bastante assunto já E eu fui estudando e pesquisando Porque eu vou ter que entregar o meu trabalho hoje Então, aí esse trabalho é pra ser escrito Um resumo da aula que ele tinha dado E pra ser no meu caderno Então, eu peguei os slides Que uma colega da minha sala Que eu conheci É terça-feira, né? Ela me mandou todos os slides De todas as aulas que teve Então, eu dei uma estudada Vi umas videoaulas No YouTube Ele tinha mandado nos slides Uns links De duas aulas Então, eu assisti a essas aulas Li os slides E pesquisei algumas coisas Num livro que ele mandou E fiz um resumo Num notebook Sobre o assunto da aula E eu tenho que escrever no caderno Esse resumo Eu ajudei a orientar dois de manhã Pra agora à tarde eu só copiar Então, vai ser isso Eu passei a mão estudando E agora à tarde vai ser mais um estudo Porque Começou, de verdade E hoje vai ser A minha primeira aula no laboratório Vai ser a primeira aula da turma também E ele tinha falado Que só entra no laboratório com o jaleco Então, ontem eu fiz a Tirei as medidas Do meu jaleco E tem uma loja Que vende cardamentos Essas coisas Que perto da minha casa E eles fazem sobre medida Então, eu tirei as medidas Do jaleco Fui lá e tal E ela fez Eu vou pegar ele hoje à tarde O meu primeiro jaleco E ele tem que ser todo bordado Com o aluno da universidade Com o aluno do curso Com o meu nome Com o nome do curso Tem as A gente tem que ter uma gola Gola padre E punho de elástico Então, ele tem todas as normas E tal Pra você conseguir Fazer as suas aulas E vai ser minha primeira E vai ser a primeira da turma também Então, pelo menos em aula laboratória Não tô trazada Aposto que vai ser uma experiência legal E eu vou ver se eu consigo filmar tudo Porque, assim É meu segundo dia de aula Então, eu fico meio assim Pra ficar filmando Sabe? Eu fico Não tenho Qual a hora de agir E pegar o celular E ficar filmando assim Mas eu não sei Quem é esse professor Eu só tive uma aula E só conheci uma professora Então, não sei Não sei mesmo Tá aqui com o livro que o professor mandou Sobre o assunto E vou fazer o resumo Aqui no meu caderno E é isso Eu acho que eu vou passar um tempo aqui escrevendo Eu perguntei às meninas da sala Quanto mais ou menos elas tinham escrito E uma disse que escreveu uma folha E ela disse que o caderno era pequeno Então, assim Eu vou escrever acho que uma folha Vou ver quanto é que dá pra escrever Porque eu acho que o assunto não é tão grande Porque, como ainda tá no começo Ele tá dando uma introdução De biologia bem básica Tipo, é É pra fazer um resumo sobre tradução De síntese proteica Então, assim É um assunto bem tranquilo Eu já tava usando ontem a apostila Do meu curso do ano passado Pra estudar Mas é isso Eu vou fazer aqui o resumo E eu vou falando com vocês ao longo do tempo E vou ver se eu consigo gravar mais alguma coisa Do dia de hoje Então, gente Tô aqui terminando de me maquiar Eu comecei a gravar Gravei minha maquiagem toda Mas deu problema no celular E eu perdi o vídeo Então Eu já tô aqui Passando blush E eu vou resumir o que eu falei no vídeo No vídeo todo Que, assim Hoje é meu primeiríssimo De... Meu primeiríssimo aula no laboratório E meu segundo dia de aula Na universidade E hoje, gente Aqui foi uma chuva Uma chuva Acho que vocês viram, né No... No take de manhã Que eu mostrei pra vocês Tava uma chuva A chuva foi, tipo assim O dia inteiro Quando eu tava chovendo Deu, tipo, uma pausa Ficou nublado A chuva escana Então, assim Foi babado E hoje é meu primeiro dia De aula no laboratório É meu primeiro dia de aula Com esse professor E hoje já tem trabalho Pra entregar Hoje de manhã Naqueles takes Eu já tava estudando Fazendo resumo Sobre o trabalho Tem trabalho também Pra amanhã Mas eu vou fazer ele Amanhã de amanhã Porque eu dei preferência Pra fazer esse Que é pra entregar hoje Ó E minha mente Tá bem leve Assim Eu só coloquei Ai, tipo Eu só coloquei um Delineadorzinho Rímel E o blush agora Também leve Aí Hoje é meu primeiro dia De aula no laboratório E tal E como eu fiz a minha matrícula Há dois dias Eu não tinha nada, né Mas hoje chegou Adivinha Meu jaleco Gente, incrível Eu encomendei ele ontem Ontem E já chegou Muito bom Vou colocar aqui na descrição O contato Do lugar onde eu fiz o jaleco E gente, incrível Eu pedi ontem E a gente chegou hoje E eles fazem tudo Tipo Tipo, personalizado Eles me tiram Tipo, meu Foi tudo sob medida O jaleco é sob medida E o bordado E o bordado é personalizado Que seja aluno do microscópio Acho que 10 para as 6 horas Deve ser quase 6 horas E eu vou de Uber hoje Porque está chovendo bastante Aí não vou de ônibus Porque eu ainda não fui para lá de ônibus, né Porque é minha segunda aula Então Eu vou de Uber hoje E na volta eu vou pegar caramba Não vou de caramba Mas, gente, juro Aí eu estou um pouco animada para a minha aula No laboratório, né Porque a aula é no laboratório Mas É isso Porque já já eu vou Acho que eu vou Pedir meu Uber hoje Mas 6 e 10 Porque Demorou muito Muito terça-feira Para o Uber chegar Tipo, demorou 10 minutos Para ele aceitar a corrida E tipo 10 minutos Para ele chegar Demorou bastante Passa esse pote Com a banana Só para dar uma quebrada Mas, juro, gente Já estou cheio de coisa Cheio de trabalho Porque eu cheguei, né 15 dias Atrasada Mas, assim Nada muito É Sabe Meu Deus Eu não vou Não vou conseguir Não vou dar coisa Não Assim Eu Como eu cheguei depois Eles já levam algumas coisas Porque eu não estava lá Mas Eu tive que fazer algumas coisas Porque Duas cadeiras A gente paga online Aí Na quarta-feira Eu tenho aula online No caso, ontem Minha aula foi online Ao vivo Aí E na aula Cadera do sábado Ela é online Online São aulas gravadas Você assiste E tem que fazer as avaliações As atividades E, inclusive, tem uma avaliação Que eu tenho que fazer Então Eu vou ver Como é que eu vou fazer Para assistir essas aulas E fazer a avaliação Eu lavei meu cabelo Há Uma hora e meia Mais ou menos E deixei ele secar natural Porque eu não queria secar ele Com fonte térmica Porque ele está colocando Caldo nele Não rola Aí E talvez eu Tipo Deu um pouquinho Porque a área Não está meio molhada Tá vendo Parece que eu dei um pouquinho Mas nada muito Com jato frio Ele está demorando Mais um pouco Para secar Porque Está um clima, né Mombudo, chuvoso Está um pouco Mas é isso, gente Eu acho que minha make foi Vou colocar O gloss Que está aqui Na minha bolsa Eu usei esse gloss Pela primeira vez Terceira Eu comprei E eu achei Assim Nada menos Ele é um gloss Que você tem necessidade De ficar retocando Porque ele fica Meio seco depois Não, hidratante Não sei Acho que eu não compraria Não compraria mesmo Mas Ele ganhou 10 reais Então a gente Relou um pouquinho Eu comprei Um da Shopee E Hoje parece que chegar Foi 3 reais E eu espero Que ele seja bom Porque senão Eu vou ter que comprar Outro Só que ele ainda Está longe Ai, por isso que eu comprei esse Mas eu gosto Mas é isso, gente Eu Vou agora Chamar o Uber Porque eu já jantei Hoje Já jantei Já Estou pronta Eu só estava fazendo o vídeo Vou terminar de maquiar Acho que eu vou dar uma sacadinha De maquiar bem rápida Ou não Acho que eu vou deixar assim mesmo Já, já Daqui para as 7 horas Aqui, gente Sério Então vou chamar o Uber E Espero que eu consiga ganhar Mais alguma coisa Para vocês Porque eu fico um pouco Com vergonha E tem que acabar E é isso A gente vê se bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal